O Evangelho é a fé que transporta montanhas E se nós perguntarmos o que é fé Grande parte daqueles a quem nós perguntarmos O que vai responder é que é acreditar Mas a palavra fé Durante as traduções foi desvirtualizada E a raiz da palavra é confiança Um pouco diferente de acreditar Ter fé é ter confiança Como exemplo Exemplo básico Um piloto de aviões quando chega a um avião Vai passar todo um procedimento de cheques E assim que tiver a autorização que a torre de controle vai dar Ele vai confiar que tudo está bem E vai levantar bom E isto é A confiança que nós temos no Evangelho Só para ter confiança Confiança Primeiro que tudo Nós temos que criar uma relação Tem que existir uma relação Eu para ter confiança Eu para ter confiança com alguém Ou em alguém Eu tenho que criar uma relação Com a sua pessoa E só depois é que essa confiança Vai existir Portanto a fé tem esses requisitos Porque nós necessitamos de desenvolver Fé em Deus Ter confiança Em Deus Criar esse relacionamento Com Deus E não basta apenas só dizermos que temos fé Porque fé é muito mais Do que aquela palavrinha de duas letras Não há sempre Mas a fé também existe Constância Também exige constância E porquê? Nós podemos ter uma relação Com alguém de 20, 30, 40, 50 anos ou mais Mas podemos estragar essa relação De confiança em 5 segundos E portanto essa confiança Em Deus Exige de nós Um constante alimento Temos que ter cuidado Porque Deus é imutável Portanto Deus não vai mudar Não vai alterar absolutamente nada E portanto cabe-nos sempre Para nós Ter a capacidade De nos aproximarmos dEle Criar essa relação De base De confiança E muitas das vezes Seja no trabalho Seja na família Nós poderemos ser os únicos Em quem Deus Vai confiar Para desempenharmos o trabalho E esse é todo o trabalho Que o Evangelho Desenvolve em nós Não querendo ser repetitivo Mas a verdade é que o Evangelho É sempre estudo E eu digo aqui muitas vezes Que o Evangelho é estudo E é estudo Para que nós possamos Realmente criar essa confiança Esse relacionamento com Deus Essa aproximação com Deus Porque sem isso Nós não vamos Não vamos atingir O nosso objetivo Nós somos espíritos imortais E estamos aqui em evolução Estamos em aprendizado E ter fé em Deus Ter essa confiança com Deus Temos que perceber que O professor Nunca vai afastar de nós As lições E assim é a dor Que nós passamos Assim são as dificuldades Que nós temos Nas nossas vidas Essas São as lições E este capítulo da fé Trata destes pontos todos Em onde nós Nos vamos fixar No poder da fé E na fé religiosa E condição de fé E na palavra É para que possamos Aprender que Ter fé Não é só acreditar Nesta parábola No ponto 1 do Evangelho É-nos dito Quando ele veio Ao encontro do povo Um homem Se lhe aproximou E lançou-se De joelhos A seus pés E disse Senhor Tem piedade Do meu filho Que é lunático E que sofre muito Pois cai muitas vezes No fogo E muitas vezes Nem há Apresentei-o Aos teus discípulos Mas eles não O puderam curar E Jesus responde Dizendo Ó raça Ó raça Incrédula E depravada Até quando Estarei com vós Até quando Vos sofrerei Trazem-me aqui Esse menino E tendo Jesus Ameaçado O demónio Este saiu Do menino Que no mesmo instante Ficou Sã Os discípulos Vieram então Ter com Jesus Em particular E lhe perguntaram Porque não podemos Nós outros Expulsar Estes demónios E respondeu Jesus Por causa Da vossa Incredulidade Pois em verdade Vos digo Se tivesses a fé Do tamanho De um grão De um grão De um grão De um postarda Dirias a esta montanha Transporta-te Daí para ali E ela se transportaria E nada Vos seria impossível Isto está em Mateus 17 Versículos 14 Portanto Uma lógica Dei num sentido figurado Nós não vamos dizer Há montanha Para se mover para ali Porque ela não vai Não se vai mover Mas faltou fé Os discípulos Que acompanharam-nos Sabiam a forma E sabiam como Ele trabalhava Mas se nós E tentaram fazer Tentaram Tirar o demónio Daquele rapaz Não conseguiram E há uma pergunta Que eu coloco aqui Porque coloquei-me Na altura que estava A fazer o trabalho E coloco Que é Quem nunca Perante uma dificuldade Perdeu a fé em Deus Quem nunca Perdeu a fé Em Jesus Quem nunca Perdeu a fé Em si próprio E o trabalho E o trabalho Que os discípulos Tentaram fazer Não conseguiram Porque foi dito Foram palavras Ditas ao vento Mas sem feio Kardec começa Por nos explicar Dizendo-nos Dizendo-nos No sentido próprio É certo que a confiança Nas suas próprias forças Torna o homem Capaz de executar Coisas materiais Que não consegue fazer Quem duvida De si Aqui porém As tantas montanhas Porque não acredita Que possa Vencer Na outra exceção Entende-se como fé A confiança Lá aqui Que se tem na realização De uma coisa A certeza De atingir Determinado fim Ela dá uma espécie De lucidez Que permite-se Veja em pensamento A meta Que se quer alcançar E os meios De chegar lá De sorte Que aquele Que a possui Caminha Por assim dizer Com absoluta Segurança Num como Noutro caso Pode ela Dar lugar A que se executem Grandes coisas A fé sincera E verdadeira É sempre calma Faculta a paciência Que se sabe esperar Porque tendo Seu ponto de apoio Na inteligência E na compreensão Das coisas Tenho a certeza De chegar Ao objetivo visável A fé vacilante Tende Sente A sua própria fraqueza Quando Estimula O interesse Torna-se Furibunda E julga Suprir com a violência A força Que lhe falece Diz-nos ainda Que o poder da fé Se demonstra De modo direto E especial Na ação magnética Por seu intermédio O homem atua Sobre o fluido Agente universal Modifica Nas qualidades E lhe dá Uma impulsão Por assim dizer Irresistível Daí decorre Que aquele Que é um grande Poder fluídico Normal Juntar Dente fé Pode só Pela força Da sua vontade Vigiana Para o bem Operar Esses singulares Fenómenos De cura E outros Tidos Antigamente Por prodígios Mas que não Passam de efeito De uma lei natural Tal motivo Porque Jesus Disse a seus apóstolos Se não o curaste Foi porque Não tinhas fé E era assim Que Jesus Trabalhava Ajudando aqueles Que se chegaram Até ele Pedindo ajuda Mas que tinham mérito Porque nem a todos Ele curou Porque tinha certeza Das suas capacidades Tinha fé Tinha confiança Do pai E essa confiança Aliada à vontade Do poder fluido Que Jesus tinha Ele poderia Entre aspas Mover As montanhas Mas também nos disse Que tudo aquilo Que ele fazia Nós poderíamos fazer também Então isso está A nossa alcance Mas para isso Como eu dizia de início É preciso nós criarmos Uma relação com Deus E isso é a parte Mais difícil Que nós temos Nós podemos dizer Facilmente Que acreditamos Em Deus Que temos confiança Em Deus Temos fé Até o primeiro momento Em que alguma coisa Nos calca ao pé E é precisamente Nas maiores dificuldades Que aqueles que têm confiança No mais alto Sobreviam Ultrapassam-no E nós Enquanto aprendizes de espírito Quando entramos Existem necessidades Existe mais do que um tipo De fé E fé E fé Do senhor Do senhor que era jardineiro O qual foi detectado Um câncer Ele disse que não podia Já Porque tinha que tratar Dos jardins Não Ele tratou dos jardins Mas tinha confiança Que ia ficar bom E ficou A fé A fé Fé é a confiança Que se tem Na realização De uma coisa A certeza De atingir Determinado fim Espécie De lucidez Que permite Que se veja Em pensamento A meta Que se quer alcançar E os meios De se chegar lá Quem a possui Caminha Com absoluta segurança Ela pode dar lugar A que se executem Grandes coisas A fé Sincera E verdadeira É calma Faculta a paciência Que sabe esperar Porque tendo O seu ponto De apoio Na inteligência E na compreensão Das coisas Tem a certeza De chegar Ao objetivo visado É a consciência Que o homem Tem das faculdades Imensas Depositadas Em germe No seu íntimo A princípio Em estado latente E que lhe cumpre Fazer Que desabrochem E cresçam Pela ação Da sua vontade Isto foi Um espírito Protetor Nos dados E no livro Consolador Psicografia Do Francisco Xavier A razão A razão Tocados Tocados pela luz Do sentimento Traduzindo A certeza Na assistência De Deus Ela exprime A confiança Que sabe Enfrentar Todas as lutas E problemas Com a luz Divina No coração E significa A humanidade Redentora Que edifica No íntimo Do espírito A disposição Sincera Do destino Relativamente Ao faça-se Num escravo A vontade Do Senhor Tudo isto São aquelas Definições Do que é Fé E agora Aquela parte Que nos Mexe mais Que é Como é que Eu consigo ter fé Como é que Eu bagarro a fé Perante as adversidades Por isso é que eu dizia Ainda há pouco Que Quem nunca Caiu E decidiu Protestar com Deus Quem nunca Nós achamos Que somos Os homens Do mundo E porque achamos Que temos Direito a determinadas Coisas E quando não temos Achamos que Deus Nos está a castigar Quando na verdade Somos nós próprios Que nos castigamos Do que não fizemos Bom uso Nesta ou noutras vidas E também Já disse aqui E repetindo Eu conheço Uma pessoa Que já teve tudo E não tem nada Neste momento Tem uma mão cheia De nada E vocês Não imaginam A dor Que aquele homem Tem Por não ter nada Não conseguiu Perceber Por que é que Não tem nada Apesar de eu já Lhe ter dito Vários vezes E da última vez Até copiei Umas páginas Do Evangelho E daí Leia com atenção Está aqui A sua explicação Então Pegando naquela parábola Que vimos ao início Jesus diz Que pois em verdade Vos digo Que se tivesses fé Do tamanho De um grão de mostarda Que é uma coisa Muito pequenininha Dirias a esta montanha Transporta-te aí Para ali E ela se transportaria E nada Vos seria impossível Então Jesus diz-nos Que quem tiver fé Do tamanho De um grão De mostarda Ou seja Muito pequeno Terá a capacidade Para mover montanhas Com isso O Mestre Faz-nos Refletir Sobre o quanto Somos descrentes Nos momentos difíceis E isto é para nós Temos muita teoria Mas na hora da prova Fraquejamos E que uma pequena dose De fé Podia nos trazer A solução É necessário Deixar claro Que as montanhas Que serão movidas É um simbolismo Dos nossos problemas Das nossas dificuldades São também As nossas limitações Os nossos defeitos E as nossas imperfeições Jesus deixa claro O poder Deste sentimento Tão falado E tão pouco compreendido E praticado Pois ele esclarece Que nada nos será impossível Se soubermos usar Essa poderosa força espiritual Isto é um grande mostarda Uma coisa muito pequenininha E o Berto Rodan Diz-nos que A fé é como um grande mostarda Não como um grande areia Porque podia ser representado Como um grande areia Também é pequenino Ou talvez até mais pequeno Que isto Mas ele quer dizer Que uma fé viva Que encerra em si Ainda que potencialmente Apenas A vida espiritual Assim como um grande mostarda Encerra em si Uma planta inteira Está lá É uma coisa pequenininha Mas transforma-se Em uma coisa grande Só que para isso Se andarmos algumas Alições para trás É preciso plantar É preciso avagar É preciso cuidar É preciso criar Essas ligações com Deus É preciso mantê-las É preciso agar Não é atingir o objetivo E depois já está Está tudo bem Não É falar com Deus Muitas vezes Quando são coisas Que não estão Ao nosso Estão fora do nosso Controlo Interguemos a Deus Confiando que Ele Irá fazer isto Ou proteger isto Ou aquilo Quando o meu filho Sai com os amigos Eu não estou lá Não posso controlar Mas rogo a Deus Que o proteja É como se lhe entregasse Nas mãos Aquele menino Que é maior do que ele Mas eu confio E sei Que Ele está bem É essa a relação De confiança Mas também não posso Ser ingênuo Porque eu sou Como os outros E se calhar Numa situação complicada Eu posso cair Quem nunca Então nós vimos ali Se calhar nos apercebemos Mas existe mais um tipo De fé Mais do que um tipo de fé E Kardec vai-nos Explicar Do ponto de vista Religioso A fé consiste Na crença Em dogmas especiais Que constituem As diferentes religiões Todas elas Têm seus artigos De fé Sob esse aspecto Pode a fé Ser racicionada Ou cega Nada examinando A fé cega Aceita Sem verificação Assim o verdadeiro Como o falso E a cada passo Se choca Com a evidência E a razão Se me disseram Olha isto é assim E eu Ok Não vou tentar perceber Por que é que isto é assim Eu só vou acreditar Que isto é assim No decorrer de milhares De anos Quantas guerras Nós vimos Que aconteceram Por causa da vista Talvez Decidiu que era assim E todos foram atrás Sem tentar perceber Levado ao excesso Produz o fanatismo Todos nós Vemos situações Deste jeito Assentando no erro Cedo ou tarde Desmorona Somente a fé Que se baseia Na verdade Garante o futuro Porque nada Tem a temer Do progresso Das luzes Dado que O que é verdadeiro Na obscuridade Também o é À luz meridiana Cada religião Pretende ser Pretende ter A posse exclusiva Da verdade Perconizar alguém A fé cega Sobre um ponto De crença É confessar-se Impotente Para demonstrar Que está Com a razão Aqui estamos de acordo Fé vacilante É aquela Que não procura Os bens de vencer Porque não acredita Que possa vencer Hesita Tem incertezas Sente a sua própria fraqueza E julga Suprir com violência A força que lhe falece A fé cega Aceita-se em nada Verificar Pode conduzir ao fanatismo E cedo ou tarde Cai Depois temos a fé robusta Que é calma Estimula a paciência Apoia-se na inteligência E na compreensão das coisas Tenha certeza de chegar Ao objetivo visado Conjuga-se com a humildade Conjuga-se com a humildade Caracteriza-se pela maior confiança em Deus Que em si próprio Oferece preservarança, energia e recursos Contra obstáculos Fé raciocínio-se com a razão Em todas as épocas da humanidade Então como é que nós podemos desenvolver Essa fé Não vou dar aqui uma receita Porque não existe Mas existe um evangelho Que é É quase uma receita É o livro de boa conduta Manual Só que para desenvolver O que quer que seja É preciso trabalho E eu para desenvolver um estudo Tenho que ter trabalho Para eu desenvolver a minha Inteligência Tenho que estudar Tudo que requer de trabalho Até que estamos de acordo Ou não Eu não posso estar à espera Que as coisas caiam no céu Se eu não fizer Por mim Se eu Vos digo E percebi que Se essa relação de confiança com Deus Não existir Se eu espero muito dele Obviamente Ele vai esperar muito dele Mas funciona nos dois sentidos Não podemos já estar sempre a pedir Também temos que dar Kardec continua a dizer-nos que Diz-se vulgarmente Que a fé Não se prescreve De onde resulta Alegar muita gente Que não lhe cabe a culpa De não ter fé Entendemos isto Eu não posso empurrar Fé a ninguém Não posso empurrar Uma religião a ninguém Eu não posso chegar lá fora E obrigar todos a ser espírito Não é assim que funciona Também não posso empurrar Que sejam todos de budista Ou todo o clube qualquer Não é assim que funciona Sem dúvida A fé não se prescreve Nem O que ainda é mais certo Se impõe Não Ela se adquire E ninguém há que esteja impedido De possui-la Mesmo entre os mais refratários O que isto é bom Que nos quer dizer Que todos iremos ter fé Numa certa fase Mais ou menos evoluídos Todos nós Todos nós vamos chegar A um ponto em que vamos aprender O que é ter fé E como utilizar essa fé Falamos das verdades espirituais básicas E não de tal ou qual Crença particular Não é a fé que compete procurá-los A eles é que cumpre Ir ao encontro E se a buscarem sinceramente Não deixarão de achá-las É o nosso trabalho Somos nós que temos que ir Ao seu encontro E não ao contrário Tendo, pois, como certo Que os que dizem Nada de melhor desejamos Do que querer Mas não o podemos Apenas de lábios o dizem E não do íntimo Porquanto ao dizer-se isso Tapam os ouvidos As provas, no entanto Chovem-lhes ao de redor Porque fogem de observá-las Da parte de uns Há descaso Da de outros O tumor de serem forçados A mudar de hábitos Da parte da maioria Há o orgulho Negando-se a reconhecer A existência de uma força superior Porque teria de curvar-se Diante dela E é o que acontece E é aquilo que se pede Nesta casa É que nós possamos Cada vez mais Passar Aos nossos Descendentes Quem foi Jesus O que é Deus Ou, neste caso O que é Deus O que é o Evangelho Para eles irem aprender Porque senão Caem todos no descaso Ou naqueles que se acham Os maiores E não querem Querer que exista Alguém que é superior a todos Em certas pessoas A fé parece De algum modo inata Faz-me recordar A minha avó Que em qualquer coisa Colocava sempre O nome de Deus E agora que ela já Não está cá No plano fuso Eu recordo Muitas vezes Dela Porque de facto Ela tinha razão Deus deve constar Isto é É uma dupla coisa Deve constar Constantemente Nas nossas vidas Vai com Deus Deus está junto Deus isto Deus aquilo Todos nós tivemos avós Alguns de nós Têm Aproveitem Porque temos Nos podem dar Ensinamentos grandiosos E esses sim Com muita fé E religiosidade Essa facilidade De assimilar As verdades espirituais É sinal evidente De anterior progresso Em outras pessoas Ao contrário Elas dificilmente Penetram-se Penetram Sinal de não Menos evidente De naturezas retardatárias As primeiras Já creram E compreenderam Trazem Ao renascerem A intuição Do que souberam Então Com a educação feita As segundas Tudo têm de aprender Estão com a educação Por fazer Ela entretanto Se fará E se não ficar concluída Nesta existência Ficará em outra Aqui A grandiosidade Das múltiplas oportunidades Que nós temos Nas nossas vidas Para que se nós Não conseguirmos esta Sabemos que Noutra Temos essa possibilidade Mas quanto mais Nós conseguimos Arrecadar E colocar Na nossa mochila Com mais facilidade O faremos Numa próxima A resistência Do incrédulo Devemos convir Muitas vezes Provém Menos dele Do que da maneira Porque lhe apresentam As coisas A fé Necessita De uma base Base Que é A inteligência Perfeita Daquilo Em que se deve Crer E para crer Não basta Ver É preciso Sobretudo Compreender A fé cega Já não é deste século Tanto assim Que precisamente O dogma Da fé cega É que produz hoje O maior número De incrédulos Porque ela Pretende impor-se Exigindo a aplicação De uma das mais Preciosas Perrogativas Do homem O racifio E o livre-arbítrio Então nós vimos Aqui esta escola Para estudar Para aprender E compreender Porque nós não impomos nada Todos são livres De entrar Se sentarem aí E aprenderem É verdade Quanto mais vontade Tiver É melhor É principalmente Contra essa fé Que se levanta O incrédulo E dela é Que se pode Com verdade Dizer Que não Suprescreve Não admitindo Provas Ela deixa No espírito Alguma coisa De vaga Que dá Nascimento À dúvida A fé Ressicionada Pode-se Apoiar nos fatos E na lógica Nenhuma Obscuridade Deixe A criatura Então crê Porque tem Certeza E ninguém Tem certeza Se não Porque compreender Correto Joana de Ângeles Diz-nos ainda Que a fé Além de virtude Espontânea Também é conquista Intelectual Porque espiritismo És tu A doá-la Com os valiosos Recursos da oração E do trabalho Edificante Afim de que não Desapareça Por isso é que eu Dizia de início Que essa relação De confiança Para com Deus Precisa de ser regada Nós chegamos A esta casa Grande parte de nós Com dificuldade pessoal Ou de outra Ou de qualquer motivo que seja E aprendemos Que devemos fazer Primeiramente Um evangelho no ar Um copinho de água Mas é preciso Manter isso Não é conquistar Isto não se trata De conquistas Não é colocar Numa lista O que nós temos Que fazer E assim que fazemos Colocamos um visto E deixamos de fazer Não Como a Joana D'Ângeles nos diz aqui Nos traz É preciso adobar É preciso manter O jardim Bem florido E para isso É preciso fazer Esse tipo de coisas O evangelho no ar É preciso fazer Umas leituras Quando tem Quem tem essa capacidade De sentir Uma aproximação De uma entidade Orar pela entidade Faz parte De tudo aquilo Que nós aprendemos Aqui É esse o trabalho Porque ser aprendiz De espírito Dá muito trabalho Para terminar Isto é uma lição De Emmanuel E a lição É a edificação De fé E diz-nos Que ninguém Edificará O santuário Da fé No coração Sem associar-se Com toda a alma Ao trabalho Naquilo que o trabalho Oferece de belo E de superior Dentro da vida Para alcançar Porém A divina construção Não nos bastam Os primores Intelectuais A eloquência Preciosa O êxtase Contemplativo Ou a desenvoltura Dos cálculos No campo Da inteligência Grandes gênios Do raciocínio São por vezes Demónios Da tirania E da morte Admiráveis Doutrinadores Em muitas ocasiões São vitrinas De palavras Brilhantes E vazias Muitos adoradores Da divindade Frequentemente Mergulham-se Na preguiça A pretexto De cultuar A glória Celeste Cultuar Cultivar Famosos Matemáticos Não raro São símbolos De sagacidade E a exploração Inferior Em membros O trabalho Que a eterna Sabedoria Nos conferiu Onde nos situamos Afençoando-nos À sua execução Sempre mais nobre Cada dia E seremos Premiados Pela grande Compreensão Matriz Abençoada De toda a confiança De toda a serenidade E de todo o engrandecimento Do espírito Não te queixes Se a fé Ainda não te curou A razão Consagra-te Aos pequeninos Sacrifícios Na esfera De tuas Diárias Obrigações À frente dos outros Cede de ti mesmo Exercita a bondade Inflama o otimismo Por onde passas Planta a gentileza Ao redor De teus sonhos Movimenta-te No ideal De sublimação Que elegeste Para alvo De teu destino Reconheceremos Nossa alma Inundada Por alegria Indivisível E por silenciosa luz É que o trabalho Da comunhão Com o Mestre Terá realizado em nós A sua obra gloriosa E a fé perfeita E divina Por tesouro Inalienável Brilhará connosco Definitivamente Incorporada À nossa vida E ao nosso coração Isto está no livro A verdade responde Em menos O que nos traz E penso ser Um bom término Do estudo de hoje Porque de facto Se não houver trabalho Se nós não tivermos O cuidado De regar Aquele Canteiro Que temos Florido Se nós não tivermos Esse Esse cuidado Se nós dermos À preguiça Meus amigos Que iremos Que iremos E cada vez Que Que Caiamos Não tenhamos dúvidas Que Nosso Pai E os nossos Os nossos Enjos Guardiões Estarão sempre Connosco Para nos ajudar Mas cada vez Que nós caímos Torna-se mais difícil Alergar E se nós temos Esta oportunidade Hoje De estar aqui Ter um evangelho Nas mãos Poder utilizá-lo Porque é uma Ferramenta de trabalho Nas nossas vidas Não vamos ser anjos Mas poderemos ser um pouco melhores E é prazo de saber Que tenho essa Possibilidade Na minha vida Porque quando Me foi apresentado A doutrina Quando eu tinha 15 anos Não dei o valor Que deveria ter dado E foi não preciso Passar-me Muitos anos Uma dificuldade De uma outra pessoa Que não era a minha Ou se calhar era a minha Mas foi a outra pessoa Que me trouxe aqui A esta casa É que acabei por Estar preparado Mais amaciado Para pegar o evangelho E começar a ler Isto é fé Isto é fé Gostava que pudessem Meditar sobre isso Em casa Quando se deitassem Quando se deitassem E tentar melhorar amanhã Um pouco Ou ser um pouco melhor amanhã Do que fomos hoje E convidava a todos Que pudessem Encerrar os olhos E assim Irguer Pensamento ao mais alto Agradecer a Deus Pela paciência Que tem com todos nós Sabemos Pai Que sabes Que somos Meros aprendizes Onde andamos Saltitando-nos Cada rio Que nos leva Ao mais alto Mas te acolgamos Pai O amparo Te roubamos Pai A ajuda A nós Aos nossos familiares Deste e do outro lado da vida Aos que seguem connosco No caminho Te pedimos Pai Amparo para todos aqueles Que estão nos hospitais A todos os doentes Físicos e espirituais Pai Encontramos-nos nesta vida Nesta oportunidade Aprendendo Esta doutrina Consoladora Que nos faz compreender O que aqui fazemos Para onde vamos O porquê O porquê De todas as dificuldades Que o sucesso Está ao nosso alcance Que o trabalho Depende de nós Pai amado Que amas a todos De igual forma Sem exceção Te rogamos Te rogamos que possas Estar connosco Que nos abraços E que no regresso Aos nossos lares Possamos levar em nós Um pouco Deste abraço Deste amor Que desejas a todos Obrigado querido Pai Seja connosco Hoje e sempre Que é sensacional Que é sensacional Que é sensacional